Agora pessoal, demos uma olhada aqui na feira Vamos chegar ali No mercado municipal Lá a venda é muito grande De biju e outras coisas Vamos lá conferir É comigo Vamos entrar por... Vamos entrar aqui pessoal Opa Ó o biju Aí ó Já bom dia Bom dia minha amiga Opa, pode passar Vamos dar uma olhadinha aqui Pera pai Aí ó Tá falando O biju é isso aí Daqui de minha amiga aqui Ó o mercado Tá muito bonito Ficou bonito aí ó Não Dá mão Aí ó Vovó que gosta aí ó Vovó 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 E aqui é o que aqui Biscoito de palqueijo Vovó Vovó Tá certeira Tá certeira Agora nada A gente tá dando uma olhadinha Valeu Obrigado Aqui ó Pera Mas tá aqui também Bom dia Ó Vovó Ó Tá com Vovó Oito Nove Nove Oito Nove É a Rua do Grão, para ver por aqui Farinha Pioca Pioca Olha como está bonito ali Essa aqui tem alguma coisa Fica devagar aqui do meu lado então Em cima está tudo fechado Vai subir Está vazio Está vazio Está vazio Está vazio Está tendo restaurante aqui embaixo Está vazio Está vazio Está vazio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, agora chegamos em mais um ponto aqui Que é o mercadão de carne daqui de Irará Vamos conhecer Olha lá, não é só uma olhadinha mesmo Olha lá A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a cabeça Vamos ver a cabeça Vamos ver a cabeça Agora ali na outra vez Vamos conhecer agora o cestão Vamos lá, dando uma volta Olha pai Olha para lá O que? Tô vendo Como é Aqui pessoal, no mercado agora Dando uma volta Aqui é outro mercado É, tô vendo Vale Cestão pessoal Vamos olhar as coisas aqui Aproveitar e conhecer um pouquinho de cada coisa Dá para subir? Não Vem comigo Vai pegar Então tá